Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Gente, vamos começar a falar sobre... Tá falando minha lista, né? Não, não. Eu falei que eu ia inovar, ia trazer coisas novas pra vocês. Então a novidade desse canal, eu já vou falar logo, a gente vai falar sobre coisas da Shopee. Então, gente, porque assim, o nosso dinheiro é muito importante, claro. Eu não quero que vocês gastem seu dinheiro à toa e nem que comprem coisas que vocês não gostam. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente tá comprando na Shopee, se vale a pena, se não vale a pena, se é mais barato, se não é mais barato. É isso aqui, vamos renovar esse canal um pouco. E é isso, galera, vamos começar com essas luzes misteriosas. Da onde veio essas luzes misteriosas? Veio da Shopee, galera. Gente, o site da Shopee é um aplicativo que você baixa ali no teu celular, você cadastra ali teu cartão de crédito, ou débito, se não me engano tem boleto, ePix, e tem várias, várias, várias coisas ali pra comprar. Então, assim, o importante da Shopee, você nunca, nunca compre sem você olhar se, assim, quanto mais o vendedor vendeu aquele produto, melhor é. Então, assim, se você tem um vendedor que vendeu 30 e o mesmo produto, ou algum vendedor que ou vendeu 3 ou não vendeu, compre aquele que vendeu mais, gente, é mais garantido. Porque vendeu mais, porque é melhor. Ou todo mundo foi lá e... Mas sempre faça isso, galera. É uma das dicas, assim, que eu tenho, que me passaram quando eu comecei a comprar na Shopee, e eu quero passar pra vocês, porque, assim, é muito importante, né? E, assim, galera, você olhou ali teu produto, achou legal, nossa, bonito, olhe, muito importante também, é a segunda dica, galera. Olhem as outras pessoas que compraram esses produtos, elas vão colocar foto, e, gente, as pessoas são muito sinceras. Elas podem não ser muito sinceras ali na vida real ali, mas nos comentários da Shopee as pessoas são sinceras. sérias, sérias, muito sinceras. Se elas recebeu o produto e gostou, elas vão colocar ali. Gente, vale a pena, é bonito, é legal, ah, deu certo e tal. Vão colocar foto, porque também é muito importante. Às vezes, é que nem vestido, por exemplo, digamos ali, coloca uma foto vestida ali na Shopee, maravilhoso. Você vai olhar ali, não é a mesma coisa, galera. Fica de olho. Porque, assim, eles põem um negócio lindo, maravilhoso, aí as pessoas vão lá, compram e veem que não é lindo, maravilhoso. Elas vão colocar a foto, mostrando ali, ó, gente, não é bem isso, não vale a pena, tal. Ou, ao contrário, se valeu a pena, elas vão colocar, nossa, é igualzinho da foto, valeu a pena e tal, tal. Então, gente, muito importante. Os comentários que as pessoas fazem é muito importante, tá bom? Pra você ver se realmente é. Não comprem, assim, se não tiver ali foto mesmo e comentários bons, porque se tiver comentários ruins ali, porque você vai ali comprar um negócio que a pessoa tá falando que é ruim. Não, né, gente? E vamos começar com essas luzinhas. Gente, essa é uma compra que valeu muito, muito a pena. Eu comprei pro meu aniversário de 30 anos, 30 ou esse ano, e eu comprei pro meu aniversário. Na verdade, eu vou pegar aqui pra vocês. Ó, ela é uma caixinha de som, aqui. Aqui, ó, ela vem nessa caixinha. Primeiro, deixa eu mostrar como ela vem, né? Nessa caixinha, assim. Ela vem nessa caixinha aqui. Vem junto um pendrive. Ó, um pendrive. E vem junto um controlinho, que você consegue controlar ali, tá bom? Ó, tem bastante funções aqui, que você consegue controlar a tua caixinha. A caixinha é uma caixinha de luzes, como vocês já viram, um globozinho. E ela toca música também, tá? Então, aqui, gente, a gente vai ter a função Bluetooth, vai ter a função USB, que você pega aquele pendrive, ou um pendrive que você já tenha, e enche de música, e coloca aqui. E é isso, galera. Isso aqui eu não sei, não sei o que que é, mas deve ser alguma coisa que eu não sei o que que é. Ó, ela liga na luz. Ó, ela vem aqui, 10 amperes o cabinho dela. Gente, mas isso daqui vale muito, muito, muito a pena. É muito legal. Porque, assim, você consegue usar só pra luz, como eu tô usando nos vídeos agora, ou você consegue usar ela só pra escutar música, ou você consegue usar pros dois. Ela vai tocar música e vai acender as luzes. Gente, assim, não é uma música alta, mas, como eu falei, eu usei ela na minha festa pra música também. Porque, assim, fica um som, assim, que as pessoas conseguem conversar, sabe? Não é aquele som exagerado, que ninguém consegue conversar e, sabe? Assim, mas, assim, se você vai fazer uma festa num lugar pequeno, na tua casa e tal, e você não quer um som, assim, extravagante de alto, você consegue usar ela, tá? É muito, muito legal. Igual eu falei, dá um som que as pessoas conseguem conversar e você consegue dançar com ela também, gente. Gente, nossa, você fez muita festa ali. Se você entrar lá no meu Instagram, tem lá uns vídeos lá, gente, dançando e tal com ela. É muito, muito legal. Eu vou ligar ela no escuro aqui, só pra vocês terem noção das luzes. É bem legal. As luzes, vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Ela fala com você. Ó, você não consegue mudar muito. Essa, pelo menos, mudar muito o tipo das luzes, tá vendo? Tipo, programar ou só pra rosa. Ela sempre é coloridinha assim, tá vendo? Mudou, agora tá azul. Ó, tá laranja, azul. Ó, tô apertando aqui o botãozinho nela. Tá vendo? Que ela tá mudando? Ó, eu sempre uso mais assim no tonzinho de rosa. Que eu gosto mais da rosa com verde. Eu vou desligar a luz só pra vocês terem noção de como é que fica no escuro. Ó, gente. Tá, tipo, desligado aqui. Tá vendo? Deixa eu pegar o vídeo só pra vocês verem. Ó, que legal. Se é um lugar fixo que você vai deixar ela, você pode deixar ela no teto. Se eu não me engano... Opa, deixa eu arrumar aqui de volta. Pera aí. Você consegue prender ela com um ó. Você coloca ali, tipo, um parafuso, ó. E coloca ela no chão. Ou no teto. Que, na verdade, o certo seria usar assim. Porque daí aquelas duas bolinhas ficariam no chão pra você poder dançar. Fica legal. Só que como eu não tenho lugar fixo, eu não prendi ela. Mas dá... É que se você colocar como eu coloco, aquelas duas bolinhas que a direita fica no teto. Então vai de como você quiser usar. Se tiver um lugar fixo, tipo, mano... Se vai ter um lugar fixo que você queira usar ela, é legal. Vou pregar. Coloca aqui. Meu Deus. Ó, você coloca nos dois parafusinhos. E coloca aqui, gente. Ó, o somzinho dela. Gente, mas... Ó, eu acho que é acrílico. O material é acrílico, tá? Bom falar, porque às vezes parece vidro, mas não é. É acrílico, ó. Gente, mas assim, é... Preços. Preços. Eu... Se eu não me engano, foi R$79,90. Algo assim, tá bom? Tipo assim, é um valor que realmente eu acho que vale muito, muito a pena. Porque, gente, ela é grande. Olha o tamanho dela. Só pra você ter noção, a minha mão... Ela é, tipo, ela é grande. Quando eu comprei, eu achei que ia vir até um pouquinho menor. E, ó, e ela é grande, né? Ó, o tamanho do meu rosto. Gente, mas isso daqui é uma comprinha que valeu muito, muito, muito a pena. Você coloca lá globo de luz, é... Mais ou menos assim que vai aparecer pra você. Eu não vou colocar link do que eu comprei. É... Porque, assim, né? Se vocês quiserem, vocês me coloquem aqui. Eu dou um jeito de colocar. Mas... É... Porque, assim, lá tem várias, várias... Às vezes tem algum outro modelo que você goste também. Elas tem muito, muito modelo. Eu fiquei, assim, horas procurando e tal. E peguei esse modelinho aqui, tá bom? Mas é isso o vídeo de hoje, galera. Resolvido o mistério das luzinhas. Que eu apareci aqui cheio de luzinhas, né? Mas valeu, assim, muito a pena, tá bom? E foi esse o vídeo de hoje. Eu queria agradecer pelo carinho de vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, gente. É muito, muito importante pra mim. Não custa nada, galera. É só se inscrever, tá bom? E deixe aí seus comentários, mais coisas que você queira ver. E eu vou trazer mais vídeos como esse. Vídeos da Shopee, coisinhas que a gente comprou da Shopee. E vou falar sempre a verdade. Tipo, ó, vale a pena, não vale a pena. É mais barato, não é mais barato. Como esse daqui, eu não pesquisei aqui em Ponta Grossa pra ver se era mais barato ou não. Mas provavelmente é, galera. Porque tudo lá, na verdade, sempre é mais barato, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau!